A unidade básica de saúde farmacêutico Lubomir Urban foi completamente reformada. O forro e o piso são novos, assim como toda a mobília da unidade. Após as obras, o prédio ficou com 375 metros quadrados, quase o triplo de quando foi inaugurado há 21 anos. Durante a solenidade de reinauguração, a secretária de saúde de Ponta Grossa, Angela Pompeu, falou sobre o investimento na UBS. Com esse instrumento de saúde, nós, a secretaria de saúde, estamos em festa com 31 de março. Porque aqui nós teremos duas equipes de saúde da família para atender em torno de 9 mil pessoas no entorno. Então isso é importante, vocês verificarão que os ambientes ficaram amplos, com sala de vacina, odontologia, consultórios médicos adequados, uma farmácia bem organizada, tudo o que a comunidade merece. O prefeito Marcelo Rangel destacou tudo o que vem sendo feito pelo governo municipal na área de saúde. Com essa unidade, nós estamos perfazendo 28 unidades novas, entregues, reformadas ou novas em Ponta Grossa. Superpostos foram sete. Nós fizemos uma nova rede de atenção básica em Ponta Grossa, dobrando inclusive o número de equipes. Porque também não adianta fazer um investimento tão grande numa estrutura física, mas não ter uma estrutura profissional. E nós também avançamos muito com novos médicos, com enfermeiros, com atendentes. E nós temos hoje uma outra realidade na saúde em Ponta Grossa. Fico feliz, porque aqui na 31 de março, a exemplo da escola em tempo integral, do CEMEI, do Crasnovo, agora estamos entregando também a unidade de saúde avançada da 31 de março, para atender toda essa região. Parabéns à Ponta Grossa, viva a nossa saúde, princesina, porque está caminhando a passos largos.